e aí beleza? é interessante você assinar esse site porque você fica sabendo pelo menos a probabilidade de você estar vivo ou não por exemplo você já jogou na mega sena? você já ganhou na mega sena? conhece alguém que tenha ganho na mega sena? você já jogou? ganhou uma vez? uma vez mas vamos ver uma vez é fácil porque alguém ganha né às vezes passa três semanas sem alguém ganhar mas isso alguém ganha e duas vezes duas vezes seguidas na mega sena já é difícil você acha que é possível ganhar duas vezes seguidas você mesmo ganhar duas vezes seguidas na mega sena e três vezes três vezes seguidas na mega sena que você acha você é possível é tranquilo é fácil é uma probabilidade pequena veja tem sete bilhões de habitantes só no planeta terra e você a sua mãe tem que ter se encontrado com seu pai dentro dos três bilhões e meio se encontrado com o seu pai naquele dia específico dentro do planeta terra só na via lacta são cem bilhões de planetas habitáveis e no universo são mil milhão trilhão trilhão quadrilhão cinquilhão seis trilhões de planetas habitáveis no universo todo e sua mãe teve que nascer no planeta terra e dentro dos seis cinquenta e cinco milhões e dentro de um milhão de anos da humanidade ela teve que nascer na mesma época do seu pai seu avô teve que nascer na mesma época da sua avó a avó dela tem que ter nascido na mesma época da do avô dela o bisavô etc e tal durante a vida toda você ele teve ejaculações milhões de ejaculações cada ejaculação são milhões de espermas e cada esperma desperdiçado pode ter sido aquele que seria você então ele tem que ter se encontrado no planeta terra tem que se encontrar na época certa no lugar certo ela com óvulo correto se você tivesse masturbado morreu você estragou assassinou você não nasceu a probabilidade de milhões de elétrons na com milhões e bilhões cinquilhões de de planetas habitáveis com milhões de de na história da raça humana ter se encontrado e o o seus avós bisavós tataravós terem se encontrar naquele dia específico e dos milhões de espermatozóides um apenas ter atingido é a mesma de você ganhar mil e duzentas vezes na mega sena ou seja todas as semanas durante três anos consecutivos você tá vivo e aí e aí e aí